Eu vou ensinar vocês a fazer um olho molhado, que é aquele olho que toda mulher deseja, que a gente vê editorial, revista e tem vontade de fazer. Eu gosto de uma pele mais natural, que você consiga ver a textura da pele. Eu uso um primer só na zona T, onde a gente tem poros abertos e linha de expressão. Depois, eu aplico a base, que ela é bem suave e a gente não pode ver onde ela cabe e onde ela começa. Tem que ser bem levinha. No corretivo, você pode pegar um pouquinho mais pesado, se for necessário. O blush, pra essa maquiagem, vai ser mais marcado, então ele não fica muito evidente. A sobrancelha é um ponto forte nessa maquiagem. A gente tem visto elas bem marcadas e levemente bagunçadinha. Eu gosto de começar com uma sombra cremosa, que eu passo em toda a pálpebra e deixo ela até a maçã do rosto. Depois, eu preencho toda a pálpebra móvel, com uma sombra marrom, que tem um pouquinho de brilho. Feito isso, eu espumo um pouco mais acima na pálpebra fixa, como se fosse subindo pra sobrancelha, com uma sombra rosa. O lápis, eu usei tanto em cima quanto embaixo. Você pode esfumar a linha d'água bastante, sem medo de ser feliz, que ele não vai parecer uma olheira. Pra finalizar o olho, a gente vai usar o gloss. A gente vai passar com as pontinhas dos dedos. Só que da cor clara pra cor escura, a gente vai alternar os dedos pra não virar uma sujeira e borrar tudo. Na boca, eu uso um vermelho queimado e o gloss que eu usei nos olhos, eu passo só no centro dos lábios. Esse é um olho que pode borrar um pouquinho, mas não se preocupe, ele é um olho mais rock'n'roll mesmo. Legenda Adriana Zanotto